Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Aqui em fala é a Luluca, trazendo pra vocês mais um vídeo de Roblox Fashion Fammals Junto com a minha mãe Oi pessoal, tudo bem? E mãos, como eu já disse pro pessoal, hoje nós viemos jogar Fashion Fammals e bora lá! Já deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito Ative as dedicações clicando no sininho e para lá pro vídeo Pro pessoal, só que o que é da... E já vai começar a partida, Luluca! Sem mais vendas, eu quero dar um recadinho pra vocês Agora nós temos um livro! Pra quem quiser, ele já tá na pré-venda no site da Saraiva, né mãe? Isso mesmo, vai ser lançado dia 10 de abril, mas já tá lá, então garante o seu E o link vai tá onde, Luluca? Aqui embaixo na descrição desse vídeo Gente, tá muito legal! Gente, tá muito legal! Olhem, cada página colorida e linda! Mas eu não posso dar nada de spoiler E tá cheio de segredo, né, Luluca? Segredo de BFFs e BFFs! Então bora começar? Bora pro jogo, Luluca! Uhul! Uhul, Luluca! Começou! 1, 2, 3 e... O que é Sweet... Ah, Sweet... Ahn... Eu acho que é um tempo quente Tempo quente? Eu acho que sim, Luluca! Gente, será que não tem alguma outra coisa na parte de cima? Mami, sabe se tem só uma blusa ou algo assim? Não sei, Luluca! Ai, aqui tem cabelo, insch... Eu ainda tô perdida aqui pra saber das novidades, sabe? Ainda não me enterei É, Mami! Imagina eu, então! Ô, Luluca! Oi! Quando a gente põe a tradução aqui, tá dizendo que é um tempo de camisola Hã? É! Será que é mesmo? Eu vou fazer tempo quente Tempo quente? Acho que eu vou pôr um pijama Ixi, Mami! Tá, um tempo de suéter, né? Tá bom, vamos fazer um tempo de suéter, então Tempo quente O que é suéter? Suéter é uma roupa de frio Hã? Mas você não disse que era veranda e depois... Não, é uma roupa de frio, Luluca! Você disse... Então não é tempo quente, é um tempo de frio É frio? Tempo do suéter, pronto! Mami's! Que foi, Luluca? Que roupa você vai pôr? Nossa, Luluca, não tô achando nada parecido com um suéter Acho que eu vou nas roupas de homem Hã? É A gente só tem 53 segundos Ai, é muito complicado de escolher alguma coisa aqui Vou pegar esse aqui que já vem com um colarzinho, né? Ô, Luluca! Oi! Que cor de cabelo você acha que seria, tipo, pro inverno, assim? Pro tempo de suéter? Hum... Acho que eu achei! Cabelo pro tempo de suéter? É! Hum... Eu acho que seriam assim... Qual que sai mesmo? Que eu não lembro É... Pulando, claro Ô, Luluca! Oi! Gente, ficou muito ruim, Mami's! O negócio divulgou! Ah... Eu não consegui sair da cadeira É... É... São coro de inverno! Ah, adorei! Fala com o maior estilo, né? É... Bem invernal, né, Luluca? Mami, eu vou dar um 3 pra ela Nossa, ó... Eu adorei a Kathy Quantos que você deu pra ela? Eu dei 4 pra ela Agora é a Rafa Ai, a Rafa veio com camisolinha mesmo É... É, acho que ela não tá com muito frio É... Ou, Mami, ou... É... Ela quis dormir um pouco no camarim Pode ser Ela quis ficar folgadinha e pôs no pijama daí... Pode ser Esqueci, eu acordaram ela na pressa E ela não teve tempo pra ir embora Ô, Lúcia, sabe que faz tempo Que a gente não volta aqui no Fashion Friends, né? No Fashion Famous E você sabe que da última vez Você lembra que eu virei top model? Será que eu aprendi de verdade a desfilar agora? Será, Mami? Vamos ver, deve ser eu agora Ainda não, é a vôleibol Hum... Olha, a vôleibol tem asas de fada Olha, que chique Mami, eu vou dar um... Eu também Eu vou dar um 3 pra ela Porque assim, Mami... Você achou que a asa não combinou muito com a roupa de inverso Não, não só por isso Porque aqui, assim, na calça, né? Começa uma calça jeans Depois vai uma calça preta E ela não tá de suéter, né? Entendi Eu tô de suéter, né, Luca? Dá uma olhada É você? Eu uso aparelho Eu tenho óculos de mangá Ah, tá bom Ah, obrigada, Luca Olha meu cabelo que comprido Olha, meu Deus do céu Você viu? Virei teu primóvel Olha Olha Super style, Murilo De a clean extra praia Adorei Adorei Olha as costas Cinco Ai, não Eu achei que ele caduou cinco Acho que faltou E agora, não menos O último, mas não menos importante É o Franklin O que você sabe do que é o último? Porque apareceu O Franklin É um suéter É um tempo de frio De Marte Olha, me perdoa Mas eu dei um doizinho, né? Mas você não acha que o marciano Também pode ser com roupa de frio? E os vencedores são... Parabéns, mami Obrigada, Luluca Peguei um pádio Eu sabia que eu ia brincar Eu sou muito ruim Ah, não é ruim não, Luluca Agora vamos para o intermissão E bora para a próxima Ai, peguei em última Nossa, Luluca Ah, não Aconteceu algum erro, Luluca Agora você vai, filha Agora você vai caprichar Olha meu oclinhos de céu Oi, oi, oi Nossa, que chique que você está Mami, eu estou de tiara de gatinho Não na vida real Porque eu estou de pompomzinho Na vida real Muito fofo seu pompom Combinando com a camiseta Mami, ele é de lã É um pompomzinho de lã Ai, que lindo Olha, é muito fofinho Adorei, Luluca Fashion, fashion famous É, obrigada Será que um dia a gente consegue Virar fashion famous Aqui no fashion famous? Será, Luluca? Olu, você viu qual é a novidade hoje? Eu não O fashion famous está com coisas de pets Que a gente pode virar pet? Pode, tem as carinhas Ai, que so cute É, diz lá na capa, né? Cute for animals E tananã, tananã A gente não sabe falar em inglês Mas agora eu entendi que é um dia muito quente de verão Pronto, Luluca Você já sabe qual é o seu look? Como é que é? Você já sabe qual é o seu look? Sim, é um dia do que, mami? É um dia bem quente de verão Certo Queria tanto ir pro VIP Eu também queria Mas não dá Tem que pagar quase 400 robux, Luluca Não, não Eu até iria, sabe? Assim, mas se não fosse esse preço Muito dinheiro, né, Luluca? Nós não temos Nós não temos Mas tem um Mami, você sabe quanto de robux eu tenho? Hã? Cinco Cinco robux? Cinco! Cinco! É pouco É, é muito pouco Mas também é melhor do que nada, né? É, gente Mas cinco robux não dá pra comprar quase nada Luluca Oi Fala pra mim Que cor de cabelo combina com o verão? Cor de cabelo que combina com o verão? Não sabe, né? Não sei Beleza Vou tentar alguma coisa aqui, tá bom? Tá bom Nossa, tô com duas armas Um dia quente de verão Um dia quente Nossa, esses looks aqui são muito difíceis, né? Sim, são complicados de escolher, né? Eu achei E você não vai me contar o que você vai fazer de look? Eu não Não? Eu não Ai, meu Deus Será que vai dar tempo? Cinquenta e sete segundos, Luluca Você acha que dá tempo? Eu acho que dá Ah, eu terminei Já? Vamos ver se tem um acessório pra eu ver Pra eu vestir, na verdade, né? Nossa, Lu O outro faltou tempo E nesse sobrou tempo, né? Sim Ai, que difícil Muito complicado de escolher Gente Eu queria alguma coisa de colar Assim, essas coisas Será que tem, mami? Ah, eu acho que sim, né, Lu? Quinze segundos Quatorze Ixi, vai faltar tempo pra o que eu quero fazer Não, Luluca Tudo bem, tudo bem Ah, não Muito caro É muito caro, mami Sério? Vamos desfilar, hein? Tá aqui Olha Não tá frio? Não sei, Luluca Qual que é a temperatura lá agora Porque aqui tá chegando inverno, né? Lá deve tá chegando verão É, não sei Não sei Bem-vindos todos ao Fashion Famous Show E é hora de votar nos melhores looks Eu sou o cara sem cara Ai, a Rafa é a sem roupa Dois pra ela Não deu tempo, coitadinha Rafa, dá pra não Rafa Mas não, dois, dois Olha a roupinha dela de calor Tá percebendo? Ela até cortou Ela ficou careca porque ela tava com muito calor, mami Tem motivo É verdade, Luluca Tem motivo Vou nadar A Lele cabe Ela vai nadar Tá bem verão Adorei sua roupa Adorei, gente É um biquíni de... Sereia, né? Sereia, é Eu ia falar vermelho Olha, ela solta flores Ai, eu Luluca Que look é esse, Lu? É um look diferentoso Bem verão, Lu O que que você... Você virou uma fada Eu virei uma fada gatinho Ah, você é a fada da natureza verão Sim, porque, ó Eu tô com shorts verdinho da natureza Minhas asas são meio da natureza, né? E eu sou um gatinho Porque gatinhos são da natureza Ah, e por isso você tava num dia quente de verão na natureza Sim, mami Dá três pra ele estar de manga comprida Você Sou eu E aí, Luluca? Tomei um bronze Tô de óculos de sol de unicórnio Tomei essa tatuagem de... Nossa, cinco pra você, sim Obrigada, Luluca Mas, mami, essas tatuagens Não combinou, Lulu? Tá bom, gente Da próxima eu acerto, Luluca Desculpa E o Murilo é o último a desfilar hoje na passarela de Tóquio Adorei Olha essa tatuagem Que chiquetoso E upi Ele se ganhou? Ah, tá Adorei, Murilo Parabéns pelo look É, gente Aqui no Fashion Famous não tem muita opção, né? Não, não tem Tinha que, tipo, entrar em um closet Você escolher sem pagar dinheirinho, né? Tipo aquele VIP todo aberto, né? Luluca! Parabéns, Luluca Parabéns, Luluca Parabéns, Luluca Obrigada Eu fui terceira no ranking Todo mundo foi muito bem Olha, nós ganhamos os mesmos pontos Quase você ganhou da vôleibol também Sabe qual é a categoria? Qual? Quando eu crescer Eu já sei que roupa eu vou usar quando eu crescer Quando você crescer? Eu já sou crescida Então eu vou fazer de quando eu envelhecer Pode ser? Não, usar... Ah, coloca uma roupa que você usar agora Ah, mas eu já cresci, né, gente? Então, daí você usa uma roupa de quando eu usar... Não tenho nem ideia, Lu Não tenho ideia, mami Não tenho Tudo muito moderninho Ah, é complicado Olha, mami Ah, quando você crescer você vai se vestir assim? Não Nossa, quanta roupa que eu coloquei, meu Deus O que é isso? Nome? Ai, eu vou escolher assim, vou me vestir de pijama Pijama? Ah, quando você crescer você quer ficar de pijama? Eu? Eu não Ah, bom Tô meio perdida na roupa, Lu É, eu também tô, mami Eu não sei que roupa pôr aqui É complicado de escolher Hum, eu vou pôr assim Daí depois eu ponho uma coisa que eu não posso... Como eu já cresci, eu acho que eu vou fazer um look assim Se eu pudesse escolher o que eu seria O que você acha? Ah, não entendi Ah, sim Eu já sou crescida, né? Certo Então eu vou fazer assim Se eu fosse crescida no meu sonho Hum, entendi Não, eu vou fazer assim eu envelhecer Acho que vai ficar melhor, né, Lu? A perdida Talvez Meu controle bugou Eita, nós, não acredito bem nesse momento Ixi, gente, tô bugada Peraí, vou te dar as coisas aqui que eu não... Acabou, Luluca? Não, 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 não acabei Ai, meu Deus Falta pouco tempo, eu não fiz quase nada E eu que nem consigo andar, Luluca? Eita, nós... Não, não, sai, 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 sai Sai, não, não Ah, Luluca, fiquei pelada Não, não pode Pronto, pronto Ai, eu fiquei sem cara, mamis Ai, Luluca, fiquei muito estranha Gente, eu buguei no meio da partida Ai, gente, eu não consegui tocar a minha carinha Miami Que chique, que chique Estamos em Miami Só no jogo, né, Luluca? É, na vida real, estamos no Brasil mesmo Que chique, ela vai ser uma executiva Mami, ela pode ser advogada também, né? Adorei sua roupa Mas continua sendo multiquete Multiquete Ai, gente É a Cat agora É a Cat, é a Cat Eu tô envergonhada com o que eu fiz dessa bugada, Luluca Ai, a Cat, coitadinha Ai, explicado Ué, ela imagina ela crescida de pijama Eu acho que seria bem gostoso, né, Luluca? Só ficar dormindo Mas não pode Não, mas eu vou ser atrida Eu tenho que acordar cedo Mas pode ser que quando você estiver encenando Você usa o pijama É Uhul Olha Vou dar três Não, vou dar quatro Tá ótimo É o Murilo? Acho que é Parabéns, hein? Adorei sua roupa Você, mãe? Sou eu Tanta risada, Luluca, por favor Ah, tá fofa Você vai fazer uma ginastiquinha Tá legal? Eu vou Mas já vou ter o cabelinho bem branco Sim, amor É, tá bom Vou dar quatro só É, mas não era isso Não tinha nada a ver com o conceito que eu queria de roupa Agora é a vôleibol O que a vôleibol vai ser? Olha Vai ser uma estudiosa Cientista Gostei Gostei Ela vai continuar com essa maquiagem Adorei sua roupa Ai, eu quero que Eu quero que Murilo Agora é o Murilo É que ele não era o Murilo Ai Murilo Que chique, mami Gostei Também gostei Acho que você gostou do que ele fez Eu acho que ele vai ser DJ Por quê? Olha a roupa Mais um fone de ouvido DJ, com certeza É, claro A Lari Cami Vamos ver a Lari Awww Awww A Lari, que fofa Ela vai ser também uma estudiosa super moderna Com um rabinho Adorei Mas acho que essa roupa é menos de estudo Mais de ficar em casa, assim, de boa, né? É, sim, eu Muluca Mul Que vestido super fashion Vestido de noite de gala, Luluca Gostou? Vou ser assim quando eu crescer Mas onde você vai desse jeito, Lu? Ué, eu vou Pra baladinha Tá com roupa de Oscar, Lu Hum Não sei Vejamos Essa é a Júlia Quando ela crescer Ela vai querer ser o Pablo Vittar Ah, por causa das tranças Das trancinhas Adorei Vai ser cantora Vai Acho que tá com cara de DJ também, Lu Mandando ver Não venciu da batida Querendo se envolver E os vencedores? Parabéns, Luca Ami Cadê o seu tapete? Só ela, a segunda Oh, gente Vocês são muito fofos comigo Porque eu não merecia isso Claro que merecia Luca, eu tô só estender o tapete vermelho Pra você passar com essa roupa de gala Adorei The Oscar goes to Lu Lu Car Parabéns Gente, infelizmente Minha mãe bugou, né, mami? É, gente Mas tudo bem Eu vou acompanhar vocês aqui, tá bom? Sim, ela não consegue mais entrar Então ela vai ficar aqui com a gente Isso mesmo Gente, vamos para a última partida de hoje E, Luca, nessa partida tá com você A Gabi A Sarinha A Eduarda Souza A Brenda Mine Girl Eu, Amanda Lara, Rebeca Marci Dani Marshmallow E Sorrateira Um super beijo E qual é o tema, Luca? Vamos ver, vamos ver Anime Anime, eu falei Anime? Não, anime Ai, gente, eu amo anime demais Então vamos ver o que você vai fazer, Luca Esse tema é muito show Vou tomar um suquinho antes, né, porque... Ai, Luquinha e suas comidas Vai, Luca, você tem três minutos pra fazer um anime Dá pra procurar uma saia ou algo mais... Pode ser aquela saia lá que você compra Aquela saiana lá que você viu Corre, Lu, corre Que eu compro? Que eu compro Que eu compro, né, coloca só Primeiro vai pra lá Depois você vê, mãe Primeiro vou por um cabelito Beleza Tudo muito, muito estranho Que cabelo, que cabelo, que cabelo Olha essa trança, vai ficar legal Deixa eu ver outro Adorei Ai, ai, ai Lu, vai pra uma cara Ai, meu Deus Tô bugada Ai, eu buguei assim, Lu, Luca Não Não sai Sai Aê Tá fofo O que que eu posso pôr no cabelo, mami? Deixa eu ver Adorei Gostei também Agora eu vou pra uma saia, alguma coisa em cima desses, né? É Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Corre Eles são mais prossegadinhos, né? É Uma saia pink, Lu? Vamos ver como fica Ai, deu uma super vida Adorei Eu também Agora eu vou colocar um bronze Será que tem mais um bronze? Não, muito bronze Não 25 segundos Corre Meu Deus Dá pra colocar mais alguma coisa? Ah, essa mesma aqui tava lá, né? Meio estranho É, lá é mais amarelo É Dá pra colocar mais alguma coisa por aí? Deixa eu ver Ai, posso colocar um efeito de... Ai, que lindo Estrelas O que que combina aí? Qual efeito você pôs? Rápido, Lu, florzinha Isso Ai Bolsa, bolsa Rosa Tudo pra comprar, Luluca Ai, bem que a gente podia, né? Bem que a gente podia ser VIP É Ai, vai desfilar de anime em Paris Você não tá muito anime, né, Luluca? Você não virou muito gata Assim, uma gata princesa, né? Ah, mas eu tô fofa Tá fofa É hora de votar Será que as pessoas vão gostar de mim? Eu espero que sim Já começamos com a Sarinha Ai, ela veio de borboleta Tá linda Parece mais uma fadinha É uma fada Borboleta, ursa É fada Ah, é fada Desculpa, desculpa, Sarinha Adorei o seu anime Também adorei E essa asa transparente é linda Eu, Amanda Ai, que fofa Linda Eu sabia que quase todo mundo ia usar esse olhinho É muito kawaii É muito anime, né? É muito E asa também, né, Lu? Sim, asa Asa Tem gente Também Eu acho que pode ganhar um prêmio Se ganhar Ah, se usar essas coisas, né? É a Eduarda Souza, Lu Tá linda, Duda Ai, que fofa Adorei essa jardineirinha dela Sim E você Também adorei Será que é você já, Lu? Hum, eu espero que sim Sim Vou chegar pulando Olha lá, que gatinha É, literalmente É uma gatinha princesa Literalmente gatinha É, é É de gatinho, mas Tô tipo um pãozinho na vida real Quem será a próxima? A Gabi Gabizinha Vamos lá, Gabi Oh Meu Nossa, tá muito fofa Tô carregando Ela disse que tá horrível Não, tá muito linda É que ela bugou também Igual eu Não conseguiu dar tempo De fazer tudo É a Brenda Ih, a Brenda passou Que nem um flash ali Agora veio Eita, eita É, tá tudo bugado Ah, já vou dar 4 Porque deve estar linda Ai, que linda, Brenda Olha a roupa Ela é a mesma roupinha Que não é Só que a Thay Ela esconde todas as Ela foi a última Ah, não Lara, a Rebeca Uuuu E entrou pra jogar aqui também A Laurinha, Lu Um super beijo, Laurinha Eu acho Será que ela bugou? Ai, ela foi por baixo Sobe na passarela A gente não conseguiu ver sua roupa Já dei 3 pra ela Porque eu vi ali E ficou linda E a Marshmallow Eita, meu Deus Tá bugado Ih, Muluca Não fui só eu que buguei Hein, olha As criancinhas Tudo com vergonha Olha Ela deu um pulo Ela deu um pulo E chegou aqui Assim, ó É, voou E a sentia do mouse E assim, ó Ah, que tristeza Que não carrega, né Gente É E os vencedores São Ai, que linda Olha, bugaram Saíram Todo mundo saiu Dos pódios Gente, eu não quero nem ver Eu já sei onde é que eu vou ficar No pódio Onde você vai ficar? Em quinto, Muluca Parabéns É em ventinha décima Tá bugado Mas a gente desfilou bastante, né, Lu? Sim E antes da gente sair aqui A gente tem que encerrar esse vídeo, né? É mesmo E agradecer a todos vocês Que ficaram até aqui com a gente Sim Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilhe esse vídeo com os seus amigos E se vocês ainda não forem inscritos Aqui no nosso canal Se inscrevam Ative as notificações Clicando no sininho Um super beijo Tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau, gente Tchau, tchau Fui